O que é a lei da ficha limpa? E fora outros aspectos da lei que são menos conhecidos e que são igualmente relevantes. Que aspectos seriam esses? Um exemplo prático, por favor. Um exemplo, especialmente as pessoas com um pouco mais de idade lembrarão que era muito frequente que uma pessoa descoberta num escândalo, um deputado, um senador, um governador, era descoberto como parte de um escândalo financeiro, por exemplo, ele podia ser caçado, se fosse caçado ficaria inelegível. Então o que ele fazia? Ele renunciava e com isso ele mantinha os direitos políticos e com isso podia ser candidato na eleição seguinte e já voltava, às vezes um ano depois. E a lei da ficha limpa impediu isso. Vocês podem olhar, não há mais casos assim. A gente recebia telefonema, éramos vistos com reservas também, em lugares não éramos bem recebidos. Também muitos dos militantes do movimento de combate à corrupção eleitoral foram proibidos de entrar em lugares, por exemplo, em morros do Rio de Janeiro era proibido coletar assinaturas, pelos milicianos e pelo narcotráfico, assim como em lugares mais remotos com famílias de coronéis, que infelizmente ainda existem nos lugares mais, assim, que não evoluíram tanto assim politicamente. Então foi muita resistência, até do ponto de vista pessoal e até de segurança. Isso é uma prova da eficiência da lei, se ela não estivesse atingindo seus objetivos, não haveria tantos e tão poderosos inimigos. E eles tentam, mas felizmente até agora nós conseguimos segurar e nós vamos conseguir manter a lei. Por quê? Porque ela é blindada pela opinião pública. A sociedade brasileira não toleraria uma revogação ou uma mudança substancial da lei da ficha limpa. Aliás, mudança alguma. Recentemente, vocês viram que o Supremo Tribunal Federal enfrentou aí a sanha de um partido político que tentou que a lei fosse declarada inconstitucional numa das partes mais importantes, que é justamente aquela que proíbe a candidatura de pessoas que praticaram os crimes mais graves, como estupro, homicídio, narcotráfico, terrorismo, racismo. E um partido que iria liberar esse tipo de candidatura. Felizmente, nós estávamos lá, inclusive eu advogando para o movimento de combate à corrupção eleitoral, nós conseguimos, com o apoio da sociedade brasileira que se posicionou contra essa ação, o Supremo, por uma folgada maioria, manteve a lei intacta do jeito que ela nasceu. Tem muitas coisas que não podem ser feitas pela lei. A lei nunca vai substituir a evolução e a elevação do nível de consciência crítica da sociedade. O que realmente resolve esses problemas é a sociedade parar de querer utilizar a eleição como um momento para tirar vantagem pessoal, é verificar a importância da política. A política não é algo ruim. O problema é que quando as pessoas boas não participam, elas deixam espaço para as pessoas desonestas. Então, nós precisamos, como sociedade, como cidadãos, como cidadãs, evoluir a nós mesmos. É mais fácil, às vezes, criticar do que lembrar de como a gente próprio procede. Quando nós todos nos erguermos em evolução, a gente no futuro nem vai precisar dessas leis.